Pessoal, esses novos PCs anunciados pela Microsoft Copilot Plus, que deve chegar agora no próximo dia 18 de junho, tá dando o que falar. Mas o que de fato é Copilot Plus? Eu vou explicar pra vocês uma matéria exclusiva do portal Windows Layers, que mostra aí em detalhes o que é Copilot Plus. Vem comigo e é claro, não saiu do piratão ainda, não ativou o seu sistema? Link abaixo da descrição. Pessoal, em pleno 2024, você ainda não tem o Windows ativado? Entra aqui agora na Google Offer, aproveite a promoção, clique no botão abaixo de comprar agora e você vai conseguir comprar por apenas 70 reais. Basta inserir o nosso cupom HW30, clicar aqui em aplicar e olha só, de 109 reais o valor vai para apenas 70 reais. Clique aqui abaixo em enviar pedido, selecione aqui o método de pagamento que mais é agradável e clique em pague agora. Depois de confirmado o pagamento, vai abrir essa página imediatamente pra vocês, vai ter aqui o seu pedido, você clica aqui ó, ver chaves, código. Você vai então no menu iniciar aqui no seu computador, vai digitar ativação, vai ver aqui ó, ver se o Windows está ativado, você vai clicar, depois você vai lá para ativar o seu Windows, vai colar na chave que você adquiriu lá no site da Google Offer, vai clicar aqui em avançar, ativar e pronto, o Windows ativado. Caso você queira, pode adquirir também o próprio Windows 11, basta você clicar aqui em comprar agora e aplicar também o nosso cupom HW30, aplicar e esse será o desconto pra vocês. Olha só, de 154, desconto de 54 reais você vai pagar apenas 100 reais na licença do Windows 11 Pro. E pra finalizar o cupom mais imperdível é do Office 2019 Pro, olha só, clica aqui em comprar agora e olha só o desconto que vocês terão. De 322 reais vai aplicar o cupom HW30, vai clicar em aplicar e olha só, de 322 reais, eu vou dar até o zoom pra vocês, olha só, apenas 200 reais, desconto de 100 reais aí após aplicar o HW30. Então se você não conhece a Google Offer, o link vai estar na descrição, os melhores softwares aqui, o Windows, licenças originais com o nosso cupom imperdível. Pessoal, então o que que é? O que são PCs Copilot Plus com Windows 11? Recursos, data de lançamento, tudo explicado aqui no site do Windows Ladies. Então vamos lá, olha só, a próxima grande novidade para o Windows não é o Windows 12. Mas os PCs Copilot Plus, também chamados de PC Copilot Plus, esses PCs são fornecidos com uma unidade de processamento neural, com 40 tops, trilhões de operações por segundo. Por exemplo, você tem uma CPU para processamento de tarefas gerais e uma GPU para gráficos. Os PCs Copilot Plus também possuem um chip NPU para processar recursos de IA localmente. O que são PCs Copilot Plus de fato então? TDLR, os PCs Copilot Plus são PCs baseados em NPU, feitos em colaboração com a Microsoft para oferecer processamento local de IA. Os recursos dos PCs Copilot Plus incluem suporte nativos para o Windows 11 Call, upscaling de IA, efeitos de estúdio, legendas ao vivo, geração de imagens de IA no dispositivo e muito mais. A data de lançamento provisória é 18 de junho. Então basicamente pessoal, além de tudo que um PC convencional já tem, teremos aí um NPU que basicamente é algo voltado para processamento apenas de IA. Ou seja, geração de imagens, tudo que for feito com IA, teremos um hardware isolado para a geração do IA. Você pode usar recursos de IA como ChatGPT, Copilot ou Gemini em todos os dispositivos com internet. Mas esses serviços processam tudo na nuvem. Por exemplo, quando você usa o Copilot Web ou ChatGPT, seus dados são enviados para Microsoft e OpenAI respectivamente. Nos PCs Copilot Plus, o processamento ocorre localmente, ou seja, usando a NPU. Esses dados são enviados para servidores Microsoft. Isso significa que CPU e GPU não serão usadas para processar IA, o que deixa espaço livre aí para você. Então como eu disse, basicamente será um novo hardware voltado para a geração de IA. O seu CPU, o seu GPU não será usado para a geração dessa inteligência artificial. Ou seja, será algo inovador, muito bom e que vai realmente alavancar de fato a IA para os usuários. Que vai chegar com peso, a IA que está ganhando crescimento a cada mês, a cada ano, vai cada vez mais fortificar. Que agora chegou para ficar e todos os usuários em breve devem usar a inteligência artificial. Então vamos lá, olha só. Os PCs Copilot também oferecem recursos exclusivos de IA em aplicativos nativos, como Piant e Fotos. Um recurso recall para ajudá-lo a lembrar das suas ações anteriores, efeitos do Windows Studio para melhoria da webcam, Copilot e muito mais. Requisitos dos PCs Copilot Plus Os PCs Copilot Plus vêm com um mínimo de 256GB de armazenamento, 16GB de RAM e uma unidade de processamento neural mais de 40 tops. Este requisito de hardware também se aplica ao Windows 11 Recall, um dos principais recursos dos PCs com IA. No entanto, nem todos os processadores com NPU se qualificam como PC Copilot Plus. A Intel e AMD tem uma linha existente de PCs com inteligência artificial que não se qualificam como PC Copilot Plus. Em uma declaração ao Windows Ladies, funcionários da Microsoft afirmaram claramente que os PCs Copilot Plus devem ter um NPU que possam realizar mais de 40 trilhões de operações por segundo. Isso é oferecido em PCs Intel e AMD? Não, mas os chipsets Snapdragon Elite e Plus oferecem até 45 trilhões de operações por segundo. Como resultado, os recursos do Copilot Plus estão atualmente limitados aos chips Snapdragon X, mas não exclusivos. A Microsoft disse ao Windows Ladies que Intel, AMD e outros fabricantes de chips podem ingressar na categoria se atenderem aos requisitos mínimos. O Surface Pro e o Surface Snaptop da Microsoft trocaram os processadores Intel pelo Snapdragon X Plus e Elite. Bom, então pra gente entender o que são os PCs Copilot Plus, são PCs que terão aí um núcleo voltado para a inteligência artificial. Um hardware, vamos dizer assim, exclusivo para o processamento de IA. Ou seja, um núcleo local isolado que vai gerar toda a IA que você pesquisar, que você criar aí no seu PC. Embora, como eu já disse, não está disponível para todos os processadores, por momento está exclusivamente para o Snapdragon. Então, vamos aguardar mais novidades sobre isso, mas por enquanto o que temos é essa informação. O Copilot Plus será um núcleo isolado no seu hardware para o processamento de inteligência artificial.